Ah, me acordou. Pai, pai, tá pronto. Pai, a festa acabou. Vem buscar. Pai, pai, sai daí. Seu pai está sonhando com um presente da vitrine de Goiás. Aproveite. A cada 500 reais em compras do Flamboyant, você ainda concorre a um carro zero quilômetro. Flamboyant, a vitrine de Goiás.